Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Fundação Calustro Gulbenkian, Dr. Artur Santos Silva, Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, Engenheiro Guterres. Sr. Presidente da Fundação Calustro Gulbenkian, Dr. Artur Santos Silva, Sr. Presidente da Fundação Calustro Gulbenkian, Dr. Artur Santos Silva, Sr. Presidente Executivo da Europa Nostra, Sr. Presidente do Clube Português de Imprensa, Sr. Presidenta do Centro Nacional de Cultura, Sr. Presidente do Júri do Prémio Europeu, Helena Varda Silva, Dr. Guilherme Oliveira Martins, meu caro amigo e apresentador, Sr. General Ramaluyens, Sr. Dr. Jorge Sampaio, Sr. cher Sr. Plantu, dont j'envie naturellement le sens d'humor qui est le don, le plus grand don que Dieu concerne aux hommes, car il nous a preceder, parce que quand on ouvre la Bible, Dieu rit surtout de ce que l'homme sont capables de faire de son don. «Familiares de Helena Varda Silva, meus familiares de Portugal e de França, à la mémoire de ma femme et traductrice, à Ani Salomon, l'absente de tout le bouquet de ma vie. Caros amigos e amigas, Dr. Manuela Oliveira Martins, Dr. José Carlos Vasconcelos e Sr. Sr. Pilar del Rio, Presidente da Fundação José Saramago, Dr. Luísa Brás de Oliveira, minha editora de última obra, da Galimar, Dr. Ana Maria de Almeida Martins, escritora Lídia Jorge, Dr. Professora Maria Alzeira Sejo, minhas senhoras e meus senhores. E agora começa aquela sessão famosa. Caros senhores, caros convidados a esta sessão, sobretudo, caro amigo Guilherme, meu apresentador, raramente o meu longo e crepuscular itinerário de ensaísta à busca do que é certo se possa atingir, foi tão seriamente encarado. E isto basta, porque confrontado com essa leitura, eu não tenho mais urgência, nem necessidade de o aceitar, reler com vagar. Agora, guardá-lo com silenciosa emoção. Tocou-me, em particular, o que disse da nossa paixão comum pelo ideal europeísta de que a nossa querida tutela deste prémio, a Adina Vaz da Silva, nos deixou. E como sugestão dessa cumplicidade europeísta, que nos une aqui a todos, ou pelo menos uma parte de todos nós, eu reservo a evocação de Helena Vaz da Silva, um texto, que é um texto de breve, eu, 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 e sim, isto não é propriamente um galho, mas podia ser. Eu não... Eu não conheci Helena Vaz da Silva, que um pouco tardiamente. Suponho que eu conheci, quando visitei pela primeira vez, a Livraria de Moraes, onde ela, de outras criaturas, tão maravilhosas como ela, não passava despercebida a quem lá entrasse. Acompanhavam a Alçada Batista na sua tentativa de trazer para Portugal um tipo de preocupações culturais e lhe dá de forma na sua famosa Livraria. Qualquer coisa que se vai traduzir mais tarde na publicação de uma obra típica dessa geração que nós todos conhecemos. Mas só guardo dela um momento muito particular que já mais tardio. Ela, quando se tornou... quando dirigiu o Centro Nacional de Cultura, a que deu um brilho particular, organizou, quer em relação à capital, quer à sua, e que ela desejou que fosse partilhada, que o amor que ela tinha pela sua terra fosse partilhado por todos. e inventou essas viagens naquilo que é o mais óbvio, mais conhecido, para que todos conhecessem, enfim, o desconhecido, desse fraco conhecimento. Mais tarde inventou viagens mais largas através de todo o planeta, convidou-me para participar em algumas dessas viagens, mas que cada um dos convites que me dirigiu para acompanhar as descobertas do outro, que cedo se tornaram uma legenda, eram para mim um remosso, são para mim um remosso, e hoje mais do que nunca. Falhei o Brasil, falhei a Índia, creio que já não ousou tentar-me, para que naturalmente me tentava. Estava escrito que teríamos um passeio nosso mais banal, europeu, e ficaria na minha memória como um momento solado. Viajaríamos, mas no tempo, mais que no tempo que nos passo, numa manhã de maio, por ocasião da sua vinda à Cannes, já lá dão muitos anos. Le Rhin é uma ilha em frente de Cannes, onde no século VI um santo honorato fundou um convento beneditino que miraculosamente sobreviveu, imponente e acessível à curiosidade mundana, até os dias de hoje. É uma espécie de Eden natural, pelo mar que protege, e um sítio mágico, por esse tempo singular que aí se coalhou. A proximidade de Cannes, o tempo de festival, não conseguiram mundializá-lo de todo. Visitámo-lo como se estivéssemos noutro continente e num outro mundo, e de algum modo estávamos, como se passeássemos ao mesmo tempo numa ilha grega, com o seu sol e os seus espinheiros mansos, e um silêncio do fundo do mar que o contínuo bateu das ondas, não alterava. Parecia-me nascer de outra vida, talvez nascesse. Permanece agora na lembrança ofuscante de uma amiga que partiu para a sua viagem sem se despedir, mas que nessa manhã, salpicada de mar, no regresso com os seus sumptuosos cabelos, sorrindo à vida, parecia-se simplesmente imortal. E lá onde era quem era, e os outros a podiam adivinhar, a ideia da morte não acompanhava. O sol e a água, o eterno e o efêmero, aureolada-na. Com suave cumplicidade. Quem não a conhecesse, não adivinharia a sua serena audácia, o seu gosto do mundo e dos outros, a sua curiosidade insaciável, o seu contentamento descontento, o descontentamento exigente, entre aqueles que tinham a sorte de a conhecer. O que ofuscava nela era essa violência quase física de uma beleza conquistadora, certa com a vida e com o mundo. Muito jovem, o destino que quiser arrebatá-la, mas livre de perigo, vivia-se como se a morte nunca tivesse roçado tão precocemente e tão de perto. E foi assim como liberta de si mesma que se entregou aos desafios, que se inventou para encontrar sentido a tudo, o que desafiava e a seduzia. A criação de raiz e utopia, quando um país desorbitado precisava de uma e outra. A animação do Centro Nacional de Cultura, que só através dela conheceu um grande sucesso que ainda dura e uma Europa que parecia esperar por ela para nos tornar tão portugueses como Portugal. Na verdade, essa mulher solar não precisava de conquistar nada. As coisas vieram sempre ao seu encontro, como se esperassem por ela. Sem dúvida, porque antes ela se sonhava e se sonhava nelas. Decidida, aberta, eliminada por dentro com o amor do mundo e dos outros, assim a recordo sobre o fundo do mar, que por acaso era o de Ulisses e o de Helena, seu predestinado nome. Então, évidemment, d'abord, eu te agradeço muito. Vraiment, eu estou muito honrado de me encontrar com você. quando eu dessine, eu dessine, como você disse, Denis, eu te agradeço muito para o que você disse, eu dessine de pequenas. como você disse, eu vou deixar de ver a little bit com o que você disse, aqui, você dizia, o que você disse, com o que você dizia, eu vou deixar de ver, aqui, aqui, sobre todos os temas. Uma jornalista me disse, o que você quer dizer? Est-ce que o Portugal pode dizer algo ao mundo todo? Eu disse, mas eu não sei fazer isso. É uma questão à qual eu não me perguntava. Então, eu desenho uma pequena planeta, um pouco incerta. Eu comecei a fazer o desenho de seu beijo drapeu, que eu amo. Ele é magnífico. Eu amo as cores de seu beijo drapeu. E aí, eu poderia desenhar uma pequena colomba, como essa. Uma pequena colomba, é muito agradável. Eu fiz um pequeno, um pequeno, um pequeno, um pequeno, e uma colomba. Eu penso em Tintin. Porque em Tintin, há muitos movimentos. E aí, eu disse, mas eu me lembro de uma canção que eu amo muito, de Tom Jobim. e eu me disse, e se... que... que... vui... tchiamar... tchiamar... Eu amo as canções de da cháudade, eu digo isso, da frente Katia, que chante do fado. E eu amo essa maneira que você vai fazer de fazer passar... de uma triste tristeza, de uma triste nostalgia. E, de fato, há um marido a fazer entre... a vida política, a vida da caricatura. quando... quando, por exemplo... quando... quando... sobre uma guitarra, por exemplo, um dos acordos, então, um dos acordos como assim, e depois, quando a gente faz um acorde de do, eu gosto muito, então, 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 e isso é do majeur, e eu acho que é muito bom, do majeur, eu acho que a vida política, é em do majeur, e depois, o que eu gosto da nostalgia de la cháudade, e eu acho que é um acorde de do setième, e há a dissonância, e eu gosto que você tem no fado, eu gosto que há também na bossa nova, há a dissonância, a vida política, é em do majeur, e a caricatura, é a dissonância, há uma pequena porta aberta, e isso nos aporte muito sobre o olhar que podemos fazer sobre a planeta, sobre a liberdade de expressão, que nossa Europa, ela foi formada, ela foi búsculada por os Romãs, ela foi búsculada por Napoléon, ela foi búsculada por a IIe Guerra Mundial, e depois, heureusement, essa Europa, ela dança e ela vive, ela tenta, com essas imperfeições, de nos aportar um prazer e vida democrática. E depois, essa Europa, ela foi búsculada, eu fiz esse desenho lá, em 1993, ao momento de Sarajevo, e, do coup, eu me lembro de esses miliciens que tentam de vencer seus beaux-frères em 1917, um soldado que tentam de vencer uma cousine que foi violada em 1945, e esse pequeno bebê que pensa, talvez, vencer seu pai em 2023. Eu l'ai feito em 1993. Malheureusement, é um desenho que podemos ressortir todos os dias. E quando houve o conflito com a Crimée, eu me disse que houve talvez uma ressonância. E é por isso que é preciso voltar para as escolas e aprender a história. Se a gente não compreende a história, a gente passa perto de mil coisas. A gente não pode compreender o século hoje, se a gente não compreendeu a história. E depois, graças à a Fondação Calouste-Goulbelkian, a gente vê um desenho que eu vi aqui no seu magnífico museu, que me mostrava enormemente de coisas. E, d'ailleurs, esse desenho extraordinário de esse desenho das anos 30. E depois, o que ele tem no seu ventre de essa pequena Europa? Eu gostaria de desenho, eu gostaria de desenho, um pouco bandante e um pouco genéreuse. E, bem, lá, c'est uma pequena Europa que inspira a reflexão. E ela attend um bebê e um pequeno dos anos 30, que annonce bem as dificuldades que nós temos conhecidas na nossa Europa, que foi bafouada. E, depois, o rol do desenho, é também o que eu descobriu 25 anos, quando eu encontrei Yasser Arafat e Shimon Peres. C'est o rol do desenho, que é muito simples. O rol do desenho, que é só fazer uma pequena colomba ou de desenhar... Isso, você sabe, isso é o symbole do chandelier com a croix, o chandelier da Juí, a croix dos chrétiens e o croissant dos musulmans. E, finalmente, isso será um dia, em 30 anos, em 50 anos, o symbole da monnaie do Proche-Orient reunificado. E, nós temos a chance, em Europa, de ter 28 ou 27 países, isso depende dos dias, que são reunificados e que não se fazem a guerra. E, bem, ele deve saber que, em 30 anos, talvez em 40 anos, eu não sei, há países do Proche-Orient, que serão unificados, que irão uma monnaie. E essa monnaie será aquela que foi dessinada por Arafat. E, depois, há uns drapeos que se mariarão, que se mélangerão entre as cores da Palestina e as cores da Israela. E, depois, o rol do desenho, é também, como eu entendido, os magníficos discursos sobre o viver-ensemble, e, depois, a ecologia, onde ele deve manter a nossa plana como podemos. E, depois, também, tem a ouvido a gente do Sud. Às vezes, a gente oublia um pouco o que acontece com a gente do Sud. E, depois, tem sempre a ouvido a gente do Sud. que eu posso ressortir. Esse dessin, também, sobre o Afrique, com a pequena goutte d'eau. Eu fiz na década dos anos 80. E, depois, ele despeça o dessinador. O dessinador, ele croit fazer algo um dia. E, depois, finalmente, o dessin e a história de nossa história passionnante. Ele retrapa e explica que um pequeno, um pequeno, um pequeno, feito 25 anos, ele pode também ter uma ressonância, como esse dessin sobre o Afrique e o Darfour. E, depois, tem também o humor. L'humor, é também, uma pequena jovem com a sua string. E, depois, de repente, a gente vê uma pequena copine à ela, que é voilada. E, eu acho que temos muita coisa para fazer a mão com as outras culturas. E, é por isso que eu vou-lhe muito, no mundo musulman, eu fiz esse desenho, fiz esse desenho, em Egypte, à a biblioteca de Alexandre. E, todas as filhas que estavam lá, elas disseram, mas, você acha que estamos tão diferentes com a filha com a filha com a filha com o string? E, todos os pequenos que estavam ao lado, eram os pequenos de essa pequena jovem. E elas disseram, mas, você sabe, sob meu voile, eu também tenho um string. E todos os companos, ela, disseram, sim, 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 sim. Bom, eu acho que a magia do dessin faz que nós chegamos a dizer coisas que não havia dito se não havia feito o dessin. E, depois, há também a integração. Há crianças, há filhas que estão integriadas em toda a Europa, e pessoas que não existem. E aí, há uma filha que diz a outra, que é outro, é novo, é que é o que é a trucs? E a outra, ela diz, é que é a religião. Bom, mas ela, ela é completamente integração. Pelo menos, são seus pais, eram de Tunísia, talvez eram do Maroc, e ela, que diz, e a outra, é uma expressão muito francesa, eu não sei como traduz isso em português, mas, eu pregunto, vocês vão entender, elas são completamente interrompidas, E nós, nosso trabalho, com a associação que a criado Cartooning for Peace, nós tentamos de mistérios chrétien, juiz, musulman, agnostique, athé, para tentar fazer ponts ao momento em que a nossa cultura é remisa em causa por outras culturas. E então, tem que fazer ponts lá onde outros tentam fazer rupturas. E quando, há 10 anos exatamente, o fatwa contra os mistérios danos, eu me disse, eu estava aos Estados Unidos, eu estava à Atlanta, eu fui amanhã à Atlanta, e eu fiz esse desenho, há 10 anos, e eu pensava que eu era como um filho punido. Eu não posso, eu não posso dessinar, eu não posso dessinar Mahomet. E finalmente, eu decidido, eu vou dessinar um barbu que ressemble a celui que é em cima do minaret. E aí, tem gente me disse, ah, mas o barbu, ele ressemble a Léonard de Vinci. Eu disse, é perfeito, eu acho que isso me arrangue, eu gostaria de fazer isso. E aí, tem o drama de janvier 2015, com os dessinadores que foram assassinados à Paris, a Charlie Hebdo, e aí, eu repris o trabalho de Delacroix, e eu o invento, de minha maneira, com as crayons ao bout dos doigts. Agora, agora, eu digo, com meus amigos, Cristina Sampaio, que eu admiro muito e que eu amo, e aí, António, que eu amo e que eu admiro muito e que eu admiro muito, que são meus companos dessinadores aqui ao Portugal, e aí, tem tem tempos, de dessinateurs, e com eles, eu sois às vezes, des perguntas de que o pôdian, ele vai o fazer. E aí, tem a um, vai usar? É se que podemos, e aí, tem que fazer, e aí, tem que fazer, ele, tem que fazer, sem humilie inutílement das pessoas que não têm outra cultura. E é aí, tem que a necessidade de reconhecer des chrétiens, das juíves, das musulmas, e aí, tem que o internet é um outil que faz, que é um outil genial, mas que se torne contra a liberdade de expressão, a nós de tentar fazer esses pontos entre nossa cultura e as outras culturas para tentar ensinar juntos os três religiosos e também os outros que doutem. Não se esqueça de não esquecer os que doutem. E aí, essa Europa que eu amo. Em 89, eu estava tão feliz de ver o muro de Berlim tomber. E aí, o que eu vi? Tem outros muro que se são criados. Tem 60 milhões de povos em Europa. E nós vemos que tem murs que se são instalados entre alguns e outros. E então, a campanha presidência que se lançou para nós em França, eu gostaria muito de falar de ces murs. E malvamente, não vamos falar de coisas essenciais. Porque nós somos uma planeta que é búsculada por mil coisas. Heureusement, há o foot. E aí, isso é um bom souvenir para vocês, para nós, um pouco menos. Mas, enfim, nós estamos felizes de participar desse euro. E aí, esse euro nos lembrou que o foot, é genial. Porque isso nos lembrou que o Europa. Porque o Europa, 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 o Europa. O Europa com Merkel, é claro. Mas, não há o Europa que o Merkel. Ele é muito fácil de dessinar. E aí, ele é um que pode, talvez, se encontrar em frente da cena. Eu espero que não. Mas, bom. Ele é um Sarkozy. Ele é muito fácil de dessinar. Eu faço dois olhos como assim. Eu faço um gros nez como assim. Eu faço um dedo como assim. Um pouco de nhaque-nhaque, como assim. Ele tem grandes earl de Spock. Você ve. E aí, como ele é muito pequeno, você tem dois dois, e o desenho é terminado. E isso, eu tenho muito dinheiro, porque ele é muito fácil de desenhar, e eu deveria agradecer. E aí, tem Europa que eu amo tanto. E aí, se lembram de esse pequeno Elan sobre as plazes turcas. E aí, eu me disse que essa Europa que eu amo, ela pleure. E aí, às vezes, são as peças, são as largas de crocodilo, como se diz. E aí, há des murs que en cachem d'autres. E aí, os écais de crocodilo, são também pequenos bris de esses murs que se construisam. E então, nós temos a de aprender nosso sens de l'accueil. E esse metro que eu amo tanto à Paris, eu l'ai dessinado à côté de Barbès-Rochochcroix. E aí, eu amo dessinar meu metro à Paris. E, à la fois, nós não pensamos que a Méditerrania, que é muito longe, ela não é tão longe do metro Barbès-Rochochcroix. E aí, há todos esses gente que atendem muito de nós e que é preciso de nós. E aí, há meu amigo Eduardo. E aí, há um senhor que está lá. E aí, há muito obrigado. E aí, você é o novo secrétaire general do ONU. E aí, nós somos muito fios. E aí, nós vamos ter muito trabalho a fazer juntos. Porque quando a criado Cartoon for Peace, há 10 anos, foi com Kofi Annan e ele é sempre nosso presidente d'honneur de Cartooning for Peace e vamos certamente se retrouver um dia em New York para reunirmos de desenhados chrétien, juiz, musulman de toda cultura, agnostique, athée para poder fazer ponts entre as culturas e aí, Marcello e eu muito obrigado de nos darmos oportunidade de nos retrouver dentro do seu país que l'on aime tellement e temos muitas coisas a aprender do seu maravilhoso país do Portugal e eu acho que temos muitas leções, nós, franceses, a aprender aqui, é por isso que é preciso que eu vire e eu te agradeço, e eu te agradeço muito, Snesca, e todos os amigos de Europa Nostra e do a pris Helena Vaz de Silva porque nós vamos juntos construir uma Europa melhor com pequenos pequenos canais, com o merveilleux drapeu português e com pequenos pequenos canais. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos